Golpe financeiro, você sabe identificar? Confira agora o teste feito pela CVM e descubra como se proteger. Então, um experimento da CVM da Umbima mostrou que quase metade dos brasileiros seria vítima de esquemas fraudulentos de investimentos espalhados na internet. E aí, pra explicar o que foi o experimento, basicamente tem uma historinha. Você tá navegando na internet, se depara com um site que fala de uma oferta pra você investir em fundos de ações com garantia de lucros altos. Bem maior do que o padrão comum do mercado. O site é bem organizado, mas ele diz que a oportunidade só é válida pela próxima hora. E não tem mais informações sobre quem faz a gestão desse fundo. Só diz que é uma grande oportunidade que você tem que aproveitar na próxima hora. Tendo essa oportunidade de multiplicar rendimentos, você aceita? Então, o experimento da CVM da Umbima era esse. Eles, em parceria, criaram o site, colocaram as propostas, usaram essa ideia de ser atrativo em termos de ganhos, né? Aquela... Dinheiro fácil, dinheiro... Muito dinheiro rápido, com um senso de urgência. Criaram o site pra ver e deixaram ali no ar por quatro meses. É entre novembro de 22 e fevereiro, agora de 23. Pra ver o que acontecia. E o que aconteceu é que foram 884.949 visitas nesses quatro meses. Ou seja, pessoas que viram o anúncio e clicaram no botão. Mais do que isso, 48,8% das pessoas clicaram nos botões que indicavam o interesse em investir nos produtos. E aí, né? Como era uma simulação da CVM da Umbima, quando eles clicavam nisso era redirecionado pra uma página de educação financeira, pra falar dos riscos. Mas, é... O experimento indicou, né? Essa preocupação de que os brasileiros ainda são muito vulneráveis a ofertas enganosas de investimentos, né? E golpes que já têm padrões conhecidos. Eles têm sempre as mesmas características. Prometer ganhar dinheiro muito rápido, criar um senso de urgência pra pessoa, né? Não conseguir pesquisar. É muito parecido, mas o brasileiro continua caindo. Então, a Umbima e a CVM resolveram, né? Divulgar esses resultados, fazer uma iniciativa de educação financeira em cima disso, né? Eles, inclusive, deram dicas pra fugir desse tipo de golpe. Inclusive, pra quem, né? A página que quem clicava querendo investimento era direcionado. Falando quais seriam essas dicas, basicamente aí, pra vocês também, né? Porque é importante. As dicas que eles dão são que tem que pesquisar e tem que desconfiar de qualquer indicação de investimento. Ali era um experimento de site, mas até a indicação do seu amigo, do seu familiar. Porque, na verdade, mesmo as pessoas que você conhece podem estar sendo vítimas de golpes. Então, eles fazem esse adendo, né? Não é só desconfiar de qualquer coisa que você vê na internet. É desconfiar de recomendações de investimento, em geral. É um desconfiômetro saudável, que eles chamam. Pesquisar e olhar. Por isso que tem que prestar atenção nessas ofertas com alto senso de urgência. Isso é uma característica muito, muito típica de golpe. Então, ai não, você só tem que fazer isso hoje ou daqui a algumas horas. Essa insistência pra fechar o negócio, pra você não perder uma oportunidade, costuma ser um sinal de golpe. A CVM alerta pra isso. Pra poder, enfim, minimizar as chances de cair em uma situação dessa. A outra muito comum, né? Que as pessoas têm que prestar atenção. É promessa de lucros muito altos. Parecem milagrosas. Ganhos muito grandes, num período muito curto de tempo. Que quando comparado com produtos similares, que já estão consolidados, fica ali descolado. E eu até achei interessante que os responsáveis pelo projeto, né? Da CVM Ambima falaram que o ditado, né? Quando a esmola é boa, é pra desconfiar. Se aplica. É pra desconfiar. Quando a promessa é muito boa, ela não costuma ser válida. E uma outra dica que eles dão é que desconfiar de pouca informação sobre quem é a empresa ofertando ou sobre o produto. Ficar atento ao CNPJ. Quando vê o nome da empresa, procurar informação sobre as atuações. Então, assim, obviamente essas dicas servem pra outros produtos financeiros. Servem até pra comportamento na internet em geral. Não só necessariamente com investimentos. Mas, recentemente, os investimentos têm ganhado um destaque especial. por ter essa associação com dinheiro, principalmente em tempos de dificuldade financeira ou com o público mais vulnerável financeiramente. Então, tem acontecido muito e a CVM Ambima estão tentando mitigar, tentando resolver, tentando entender por quê. Agora vê o que eles vão fazer. Esse relatório da Ambima, na verdade, acho que o ponto é a gente tentar entender o que está acontecendo com essas recomendações de investimento e como as pessoas estão absorvendo. Então, quem são as pessoas que estão absorvendo, como elas estão absorvendo e qual o resultado disso. Acho que a primeira conclusão com relação a isso é que a maioria dos brasileiros não investe. Mas isso não significa que ele não esteja sob risco. Porque, mesmo assim, mesmo as pessoas que não investem, e a maioria disso está, obviamente, nas classes de D&E, elas buscam informação sobre o assunto na internet. E aí é uma combinação complicada, complexa, em pessoas que nunca investiram e que estão numa situação financeira mais vulnerável. Porque isso pode aumentar a possibilidade de elas serem sujeitas ou mesmo suscetíveis a esses golpes, como você falou, de uma promessa de lucro rápido, com alto senso de urgência. Entender o Brasil é muito importante. Então, primeiro, a maioria absoluta das pessoas no Brasil não investe. Primeira mensagem. Então, o brasileiro tem uma razão muito simples para isso. Não tem dinheiro. Você tem salários baixos, desemprego, tem inflação. Você tem toda uma questão estrutural que impede o brasileiro de ter uma política de investimento. Só que, apesar disso, mesmo aqueles que conseguem investir ou que têm a pretensão de investir, eles têm uma postura muito conservadora em termos de objetivo. O que ele quer, na grande maioria, é casa própria. Embora tenha alguns que estejam mais focados em empreender, a maioria dos brasileiros que têm um foco de investimento está olhando para obter a casa própria. E ele conhece muito pouco sobre investimento no mercado. Tanto que o produto que as pessoas mais conhecem, isso é o que você vê várias empresas, inclusive, criticando, é a poupança. Embora até me surpreendeu, porque já tem um percentual relativamente mais alto sobre ações, sobre fundos e até mesmo de moedas digitais. Mas o produto ainda continua sendo mais famoso mesmo com a poupança. Então, para a gente entender um pouco, o que está acontecendo? Você tem um cenário muito grande de pessoas que não investem, mas que, eventualmente, se tiver uma melhora macroeconômica, podem ser potenciais investidores. Eles têm um acesso à informação que é uma medida viesada, porque eles procuram investimentos que, às vezes, são dissociados do objetivo mais conservador deles. 30% das pessoas que foram objeto dessa pesquisa tem por objetivo investir para poder obter a casa própria. E tem uma curiosidade muito grande, que eles procuram direto na internet. Então, a preferência é total pela busca na internet. Existem outros canais. A ideia, lógico, de você recorrer a amigos, consultores, mesmo sites de notícias. Existem, mas o foco principal é na internet. Não à toa, a gente falou aqui, o pessoal da produção bota aqui o link quando a gente fez a discussão dos influencers. Tanto que a CVM já se ligou, outros lugares do mundo já se ligaram que essa busca por informação na internet está cada vez maior e que você precisa, de alguma maneira, buscar alguma regulação para tentar minimizar o risco que é apresentado pelas pessoas mais vulneráveis. Ver esses movimentos acontecendo. São só o começo, mas é um bom começo. E aí, para a gente ver como vai se desenvolver, vocês já sabem, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Clica aqui, gente. 100 mil, hein? Obrigado. Obrigado.